São umas baladas do Doutor Paixão A carta enviada pela nossa ouvinte Catarina Gonçalves Passo a ler então Namora há 4 anos com um rapaz Conheci em Londres Curiosamente onde está o nosso Doutor Paixão Os dois trabalhávamos num cinema E quando nos vimos pela primeira vez Ele pensou que eu era filipina E eu entendi automaticamente que diante de mim Estava um italiano de seu nome Francesco Biondi Francesco Loiro Que de loiro não tem nada Como bom italiano Francesco é trabalhador Romântico, carinhoso, atencioso e fofinho Pelo menos até irmos dormir Porque quando chega a maldita da noite Dou comigo acordada a escrever esta carta Enquanto ele ressona Estou desesperada Há 4 anos que sofro com o ressonar Moribundo do italiano Eu já o acordei com beijinhos Eu já o empurrei Eu já lhe pedi por favor para se virar Mas o rapaz continua a adormecer todos os dias De papo para o ar e eu aqui desesperada para dormir Eu bem o acordo Até já gravei o ressonar E nem isso o convenceu a tentar adormecer para o lado esquerdo Mas as soluções gotaram-se e eu tenho sono Assim sendo Creio que uma balada de João Só É a minha última oportunidade para tentar convencer o meu belo italiano A adormecer para o outro lado Um boa noite e um beijinho Catriona Gonçalves Residente em Milão Como é que será ressonar em italiano Não sei Fazemos casamentos, batizados e também agora terapia do sono Exatamente Tu ressonas João Só Eu acho que já ressonei agora Não sei, tens de perguntar a minha mulher Eu não, eu não por acaso não Ressonas vasco Tem posições, tem dias E o Pedro? Ressone forte Ao menos assume É assim mesmo Dizem que se fizeres assim Ah, isso é um clássico Não é? Dizem que passa Quer ver a pôr isto na música Não, mas quem é que faz? Quem ressona deve fazer isso? Não, não, não Minha querida, não, não É o quem está ao lado A pessoa que está a ser alvo do ressonar É tipo um cavalinho É tipo um cavalinho A pessoa acorda um bocadinho aí É tipo Ai as horas, olha as horas Aquilo aqui das horas João, vou cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos lá Vamos cantar Que está na hora A balada de hoje Encerrando uma semana do Dr. Paixão Muito dedicada à Itália Esta é para um ouvinte que vive em Milão E quer que o namorado italiano Deixe-te ressonar Força Vamos embora Oh meu italiano vero Há quatro anos que te espero Quero dormir contigo Vamos lá ver se eu consigo Tudo seria perfeito Se eu dormisse no teu leito Mas vejo o caldo entornado Se não te virás de lado És o meu Ferrari Rosso De carne e osso Porém Ao nível do escape És uma fama É um dap Que ronca E a cada acelera dela Que não há ninguém Que durma com ela Meu italiano de gema És um galã de cinema Mas depois de uma certa hora Dispenso a banda sonora És o meu Ferrari Rosso De carne e osso Porém ao nível do escape És uma fama És um dap Que ronca E a cada acelera dela Que não há ninguém Que durma com ela Agora temos o É fai É fai Grande João Só Só João Só Para conseguir fazer um verso com Fá Mel Zundap Aceitou o desafio A tempo É fantástico Se depois disto o rapaz não deixa de ressonar Não se ira para o outro lado Deixa Até porque ele faz propósito São as baladas do doutor Paixão Comercial